Proibido, esse homem acabou sendo preso na casa dele, os policiais foram até essa casa pra cumprir esse mandado de busca e apreensão e também de prisão no caso desse homem, nessa operação fake house, justamente porque na casa desse senhor, como a gente percebe aí, tinha na entrada o brasão federal e também o brasão das armas na parte do fundo. A polícia disse que ele não soube explicar pra que esse material. A casa é uma casa particular, esse homem utilizava esse material nas duas frentes, como a gente tá vendo aí os agentes da Polícia Federal retirando o brasão aí na parte da frente, nesse brasão federal, e outro na parte de trás, esse é o brasão das armas que não podem ser utilizadas. Nesse caso aí, esse homem, ele pode pegar aí, ele foi preso, né, inclusive pode ficar de seis, aliás, de dois a seis anos preso e o detalhe que chama a atenção é que ele também vai pagar uma multa altíssima nesse caso aí. Agora, chama a atenção porque o homem não soube explicar por qual motivo. Quem passava, Natália, de longe, podia até acreditar que se tratava de um órgão federal, mas na verdade não. Essa era uma casa particular, por isso o nome da operação fake house, né, a casa apresentava ser uma casa aí ou então um órgão federal, esse brasão que nós vimos aí é o brasão, né, das armas, que não pode ser utilizado, e esse outro que estava na frente aí também foi retirado pela Polícia Federal. Como eu disse, o dono da casa, ele pode pegar de dois a seis anos de prisão e responde pelo crime de falsificação de sinal público que está previsto no artigo, aliás, na Constituição Federal. Não pode, ele ficou sabendo agora e não soube explicar para a polícia por que usava esse material na frente da casa dele. De repente, o cara queria passar num concurso federal, não conseguiu, e foi o único jeito que ele encontrou de dizer assim que eu estou mais perto do meu sonho, só que agora o sonho dele virou um pesadelo. Para!